A indicação que nós fizemos tem como objetivo corrigir um grande erro. Isso porque, de acordo com o Ministério da Saúde, os profissionais que atuam no transporte de pessoas como motoristas e cobradores, os rodoviários, fazem parte do grupo prioritário. E é por essa razão que eles precisam imediatamente serem vacinados. Vale lembrar que esses profissionais não paralisaram as suas atividades em nenhum momento durante toda a pandemia. Até mesmo durante o lockdown, pior momento de combate ao Covid-19, eles continuaram a trabalhar e a transportar pessoas. Por isso que nós estamos pedindo à Prefeitura de São Luís que atenda os rodoviários, que realize a vacinação em respeito à sua vida, saúde e segurança e também em respeito aos consumidores que diariamente são transportados.